Oi meus amores, cheguei aqui nas pernambucanas, vim gravar preços pra vocês e se gosta de pesquisa de preços, deixa seu like e inscreva-se no canal. E olha, pipoqueira R$ 129,99, mixer R$ 199,99, espremedor R$ 89,99 e extrator R$ 189,99. Vou mostrar pra vocês algumas cafeteiras, começando pela Malori R$ 129,99, Filco R$ 159,99 e Britânia R$ 129,99. Tem chaleira elétrica de R$ 119,99, tem muitas variedades, vou mostrar cama, mesa e banho, smartphones, eletroportáteis e muito mais. Começando, gente, aqui pelo cama, mesa e banho, vou mostrar pra vocês, toalha Santista Royal, de R$ 19,99 por R$ 15,99, tem muitas cores. Jogo de cama, mesa e banho, casal, R$ 49,99, 150 fios. E olha, gente, quatro peças. Coxa casal, de R$ 49,99 por R$ 39,99, pernambucana as casas. Porta travesseiro, R$ 19,99. E olha isso, gente. Jogo de cama, casal, casal, camesa, R$ 35,99. Esse outro, gente, R$ 99,99, Santista Royal, casal, quatro peças. Toalha de banho, R$ 17,99. E deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Pano de copa, fio tinto, R$ 22,99. R$ 12,99, duas peças de pano de copa. R$ 21,99. E olha isso, gente. Kit pano multiuso, R$ 9,99. Kit toalha pano manicure, R$ 15,99. R$ 12,99, capa para travesseiros, com zíper impermeável. Americana avulso, R$ 9,99. Toalha de mesa, R$ 39,99. E olha, gente, R$ 2,99 pano de copa, várias estampas. Aqui custa R$ 4,99 pano de copa. Ele custava R$ 7,99. Avental. E olha só, R$ 29,99. Esses outros panos de copa, gente, de R$ 6,99 por R$ 4,99. Sempre que venho nas pernambucanas, mostro para vocês as variedades, descontos e ofertas. Fritadeira Filco, R$ 469,99. E Grill, R$ 199,99. Conjunto Britânia, 3 em 1, R$ 299,99. Fritadeira, gente, de R$ 299,99. Ventilador, R$ 229,99. Vou mostrar alguns aspirador. Esse R$ 259,99, Black Decker. Britânia, R$ 249,99. E esse outro modelo Britânia, R$ 279,99. Não esqueça, deixa seu like e inscreva-se no canal. Ventilador, R$ 329,99 e Filco Turbo. Mondium Max Power 40, R$ 149,99 e R$ 139,99 e Britânia Turbo. Batedeira Planetária, R$ 439,99 e R$ 299,99. Aqui tem outras batedeiras, tem da Filco de R$ 289,99. Arno, R$ 169,99 e R$ 119,99. E a TED, R$ 99,99. Fritadeira Britânia, R$ 399,99 e R$ 459,99. Panela de pressão Mondial, R$ 429,99. Panela de arroz, tem de R$ 219,99. Britânia, R$ 179,99 e R$ 129,99. Grill Britânia, R$ 189,99. Sanduicheira Grill Britânia, R$ 199,99. Sanduicheira Multilaser, R$ 79,99. Sanduicheira Cadência, R$ 99,99 e Fama, R$ 99,99. Top Grill Redstone, R$ 279,99. Panela elétrica Redstone, R$ 269,99. Chapa Taif, R$ 119,99. Tem outros modelos de R$ 189,99. Gama, R$ 119,99. Essa, gente, R$ 69,99. Tem escova modeladora Britânia, R$ 89,99. Rotativa da Gama, R$ 199,99. E escova secadora Soft, R$ 199,99. Escova secadora Filco, R$ 249,99. Secador Multilaser, R$ 89,99. Da Gama, R$ 139,99. Esse outro modelo da Gama, R$ 99,99. E Gama Light Plus, R$ 189,99. Secador Neo Smart Taif, R$ 169,99. Secador Taif, Turmaline, R$ 319,99. Secador Taif Azul Estile, R$ 219,99. E o Fox, R$ 349,99. Manta Casal Lisa, de R$ 49,99 por R$ 39,99. Várias cores. E olha, gente, Fronha, R$ 29,99. Lençol Casal Antialérgico, R$ 55,99. Solteiro, R$ 45,99. Aqui tem várias toalhas, tem de R$ 25,99 rosto e banho R$ 59,99. Tem outros modelos por aqui. E olha isso. Capacho, a partir de R$ 19,99. Mas eu encontrei aqui com desconto alguns de R$ 9,99. R$ 29,99. E olha isso, gente, tapete. Olha que gracinha. Capacho, de R$ 19,99. Aspirador Electrolux, R$ 369,99. Liquidificador Filco, R$ 159,99. Aqui tem vários liquidificadores. Valita, R$ 199,99. Mondial, R$ 139,99. R$ 169,99. Britânia, R$ 139,99. Tem mais outro Valita, de R$ 139,99. E olha só, cortina, R$ 79,99. Tem de R$ 169,99. R$ 199,99. R$ 129,99. Manta sofá, de R$ 49,99 por R$ 39,99. Capa para almofada, R$ 25,99. E olha, meus amores, encontrei essas lindas peças de R$ 29,99. E olha que gracinha. E não esqueça de deixar seu like, para você ser recomendado na próxima pesquisa de preços. E olha, gente. Mini vaso de vidro R$ 15,99. Caixa e pote R$ 19,99. R$ 9,99. E olha só, mini vaso. E olha só, mini vaso. Canecas, R$ 29,99. Por aqui você encontra caixa e pote. E olha só, nesse modelo, R$ 19,99. Mini vaso, R$ 39,99. Jogo de cama casal, R$ 119,99. Santista prata, 4 peças. E jogo de cama casal, de R$ 49,99. De solteiro, de R$ 39,99 por R$ 35,99. Edredom casal, R$ 49,99. E olha, gente. Jogo de cama king, R$ 179,99. Manta, R$ 49,99. Jogo de cama queen, R$ 159,99. Tem de casal de R$ 109,99 coxa. Jogo de cama casal, R$ 89,99. Jogo de cama queen, R$ 139,99. King, R$ 159,99. Tem uma variedade aí, até de solteiro, de R$ 49,99. Coxa king, R$ 199,99. E de solteiro, R$ 119,99. Meu muito obrigado aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre bem-vindos. Aí tem várias toalhas pra vocês. Estou compartilhando aqui o meu tour nas lojas pernambucanas e pesquisando pra vocês. Sempre tem lojas diferentes para comparação de preços. E vocês escolherem a sua preferidinha. E é isso, meus amores, que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. E deixa seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.